Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de react aqui do canal XabolaX0V e vamos fazer mais um react de música de final nacional, então roda a vinheta! Então Marcelo, qual é a canção que iremos reagir por agora? Nós vamos reagir a canção do Stefan Oli, tem como título Leo Xil. Isso, uma das músicas que acabou indo para a final do Songová Kepnin, que é a final nacional da Islândia. Estão prontos para reagir? Sim. Também estou, então vamos lá. 3, 2, 1, foi! Achei essas luzes, sei lá, fez lembrar um pouquinho dessas coisas de algumas performances do festival de 2018. Não sei, essas luzes me remetem à Suécia. Suécia adora o Molenese. Percebemos que isso é coisa de País Nórdico, então. Tá. Bom jogo de luzes, eu gosto das luzes. Eu acho que esta balada tem que se manter em Islandese, porque se for em Inglês... Aí ela fica genérica. Essa daí eu vou concordar, eu ouvi em Inglês e é bem mais inferior, hein? Tem que ficar em Islandese. Tem fã-clube, hein? É bem querido. Então foi para o final com uma certa folga. Vamos às nossas opiniões. O Clau, o que achou? Ele, o Stefan, entregou um gogó, entregou segurança na apresentação, ele estava bem seguro. É uma balada ok. É um instrumental até que é bonito. Gostei por serem islandês. Espero que continue assim, para não cair na malha genérica, né? Porque baladas em Inglês tendem a ter isso. Não tenho muito o que falar, não. Ele entregou a proposta dele, apresentou até que bem e é isso. Marcelo? Olha, eu acho que é uma balada bastante competente. Não é nada de inovador, vai deixar presos. Mas, pronto, é competente, acho que é bastante segura. O Islandês funciona. Acho que se mudar para Inglês vai ficar um pouco, vai ficar genérica. Porque nós já ouvimos na versão em Islandês, já achamos que é assim, é competente, aceitável, segura. Se for em Inglês, eu acho que vai ser mesmo para... Vai ficar esquecida. Então, acho que tem que manter no idioma. Também porque eu também gosto muito de ouvir o Islandês. Sim, porque eu também gosto de ouvir o Islandês terrovisão. E ele é um bom intérprete. Acho que ele é competente ao ouvir. Portanto, também entrega. Acho que ele entregou tudo. E é o que tenho a dizer. Concordo com vocês. É uma balada ok. Ele tem uma boa voz. Ele... O palco é sempre esse ok. Na música pé. É nada especial. Tem muito que apresentar, infelizmente. Indo para as notas. Cláudia, sua nota? Eu vou dar um 7. Marcelo? Também vou dar 7. Eu vou dar um 6. E qual é a nota que vocês dão para a canção do Stefan? Comentem aqui embaixo. E não se deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar nossos vídeos. Vamos ter mais vídeos de reactions sobre finanças nacionais. Muita coisa irá por vir que a gente vai comentar aqui no canal. Então, até a próxima e tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho